Somos da Turma Tricolor Ninguém nos vence em vibração Vamos a parte de esquadrão Vamos ser a jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia O mestre após ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da Turma Tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos a parte de esquadrão Vamos ser a jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia O mestre após ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Bahia, Bahia Somos da Turma Tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante de esquadrão Vamos ser a jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia O mestre após ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia